365 dias do ano 365 dias chorando Até quando, até quando? Cada segundo que passa na minha vida Aumenta a saudade que eu sinto de você Cada 60 minutos é mais uma hora Sinto o tempo passar, só não vejo você chegar Até parece mentira que estou vivendo Mas na verdade eu vivo, mas vivo sofrendo Você embarcou em um trem para uma cidade do interior E na estação prometeu que voltava pra mim E não voltou 365 dias do ano 365 dias chorando Até quando, até quando? Até parece mentira que estou vivendo Mas na verdade eu vivo, mas vivo sofrendo Você embarcou em um trem para uma cidade do interior E na estação prometeu que voltava pra mim E não voltou 365 dias do ano 365 dias chorando Até quando, até quando? 365 dias do ano 365 dias chorando E aí E aí E aí E aí Obrigado.